De início, já peço para que vocês deem suporte à pessoa incrível que está garantindo este conteúdo que estão prestes a presenciar. Então vamos lá, dá um apoio ao DIV. E aí meu povo, hoje iremos explorar algo de fora do jogo, porém que tem tal importância para dentro dele. Algo feito pela comunidade, um gerenciador de recursos. Então como vocês podem ver aqui, tem uma lista imensa, cheia de personagens, que podem ser vistos e também selecionados com todos os seus diversos aprimoramentos. E esses aprimoramentos podem ser editados. E tem até uma opçãozinha ali de você arrumar o PB dele com o devido aprimoramento que vocês estão colocando nesses níveis. Com essa opção vocês podem dar um save, ou seja, salvar e depois deixar ali. Existem opções ali para você encontrar os personagens com mais facilidade, como ordenar eles, filtrar, limpar os filtros, caso vocês já tenham achado que precisam. A gente tem uma segunda aba, que é o editor em massa. Esse editor em massa, ele serve para você observar todos os aprimoramentos e editar eles, só que em uma lista de vários personagens ao mesmo tempo, em vez de ser um só. E aqui vocês podem categorizar, tanto por selo da alma, quanto os outros tipos de aprimoramentos ou materiais, itens. Na aba do inventário, bom, é o resumo do que é o inventário. Vocês vão colocar todas as coisas que vocês possuem dentro do seu jogo. Aqui, se você tem 200 cubos chaser, vocês vão colocar, vocês tem 200 cubos chaser aqui também. E essa aba, ela ajuda também a identificar as coisas na hora da calculadora e do planejamento de heróis. Na calculadora tem diversas informações aqui. Algumas informações são fixas, que são as aquisições, os ganhos na semana por qualquer jogador. E tem os ganhos que podem ser editados, que são pessoais. E você que decide. Por exemplo, energia por anúncio, além também ali das gemas azuis e dos cubos. Temos a aba do planejamento, que é exatamente como o nome diz também. Você vai planejar o seu herói aqui. Você escolhe aqui um herói, durante a lista ali na opção de adicionar. E vocês podem ver todos os aprimoramentos que ele está, naquele estado atual. E vocês podem colocar o aprimoramento que vocês desejam levar ele. E com isso, vocês podem dar uma salvada nessa configuração que vocês vão aplicar. E salvando o aplicativo, vai mostrar ali os materiais necessários para poder concluir ele. Com base no que você já possui. E no tempo que você vai precisar também, para poder adquirir os outros materiais restantes. Tem uma outra aba, que é sobre os equipamentos exclusivos. Aqui o mais importante que ele mostra, seria o custo em graça das deusas, para poder utilizar. Na quantia necessária ali, do nível que vocês vão deixar. A gente tem também uma aba de planejamento de times do Vulcanos. Então vocês podem definir aqui, todos os seus times que vocês precisam. Ou os times que vocês viram em algum lugar, e querem deixar eles salvos. Para poder depois, passar para o jogo, ou para compartilhar para outra pessoa. E aqui é simples também, você arrasta os seus heróis, para o time que você vai deixar. E deixa salvo ali. E existem também as informações que vocês podem ver ali. Como por exemplo, a remoção do time. E também as energias ganhas, a partir de cada ranking específico passado. Nesse Vulcanos. Temos também uma parte de calculadora, somente para o custo da Chaser e do selo da alma. Então vocês colocam o nível que seu herói vai estar, de Chaser ou de selo. E vocês colocam o nível que vocês querem elevar ele. E automaticamente, o negócio aqui, vai botar todos os materiais necessários para isso. E ali embaixo, é claro, vocês podem ver. Tem os materiais que vocês adicionaram no inventário anteriormente. Temos também mais outra aba aqui, que é a vista compacta dos heróis. Onde vocês podem ver todas as informações resumidas. E também podem resumir isso mais ainda, ao aprimoramento específico dos heróis. Onde vocês podem ver um estilo de lista, parecendo uma tier list. Isso aqui, para os viciados, é um prato cheio. E em resumo, se vocês selecionarem um herói ali, vocês vão voltar para o aprimoramento daquele herói sozinho. Também temos uma outra aba, que é sobre os acessórios. Que vocês conseguem gerenciar os acessórios de todos os seus heróis. Ao mesmo tempo também, no mesmo estilo que as outras abas anteriores, com os outros aprimoramentos. E temos uma última aba, que serve para o slot, o espaço de equipamento. Como vocês quiserem chamar. Nele, vocês podem ver quanto vai ser gasto, de determinado momento do aprimoramento, até o aprimoramento máximo. Tanto em material de raid, quanto nos materiais de martelo, transcendência de armas, pedras. Então, quanto maior vocês tiverem aqui, o seu aprimoramento já colocado, nesse espaço. Menor vão ser os recursos gastos, porque ele já está fazendo esse cálculo aí reverso. E para esse aplicativo, é isso que temos a apresentar. Lembrando que ele é algo aqui do PC, do computador. E para finalizar, novamente eu peço que vocês ajudem, deem o seu suporte do jeito que vocês conseguirem ao Div. E também, além dessa divulgação do Div. Olha só que interessante. Eu parabenizo ele por toda essa programação incrível aqui do aplicativo. É um negócio insano. E também ao Nechael. 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 Me perdoe pela pronúncia. Pela parte da tradução. Então, esses dois aqui, eles trabalharam duro. Para poder fazer toda essa parada funcionar. Então, os agradecimentos são totalmente a eles. E acho que por agora é só. A gente se vê em breve. E até.